Fala pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês como que eu faço para fazer o nivelamento da mesa sacrifício da minha máquina aqui. É necessário fazer o desbaste aqui com alguma frequência, com uma certa frequência, dependendo do que você faz. A mesa começa a desnivelar. O MDS, quando o tempo está úmido, ele puxa a umidade do tempo, ele acaba em algumas partes puxando mais umidade que o outro, ele acaba deformando sozinho, sem contar que a própria usinagem vai riscando ele e vai alterando a espessura dele em várias localidades. Então a gente faz o que? Faz um desbaste geral e aí ele vai ficar igualado à distância do spindle em relação à mesa geral. As fresas que eu utilizo, e vou recomendar que você utilize, vai depender do tipo de equipamento que você usa para poder usinar aqui o spindle. Se você utiliza uma tupia ou um spindle de 2CV, 1CV ou até menos, vou te recomendar para você fresas e desbaste de no máximo 25 milímetros de diâmetro. Existem fresas maiores, essa daqui tem 40 e tem fresas de 50, bem grande mesmo. Mas o que acontece? O pessoal tem uma tupia e quer fazer um desbaste com uma fresa dessa. Muitas vezes até em madeira dura. Você vai perder muito mais tempo fazendo com essa do que com essa. Por quê? Porque para que o seu spindle consiga trabalhar com essa fresa, você vai ter que trabalhar com a velocidade muito pequena. Porque senão ele vai travar. Porque uma fresa dessa daqui, além de ela ser mais grande, ela também vai pegar muito mais material. E vai deixar muito mais pesada a usinagem. Aí se o seu spindle não aguenta aquele avanço, você tem que diminuir tão devagarzinho e a fresa vai queimar. E quanto maior a fresa, mais rápido é o deslocamento. Então a fresa acaba queimando. Mesmo com um spindle de 3CV, que é o caso do meu aqui, muitas vezes ainda acaba queimando. Porque a máquina minha consegue atingir uma velocidade maior, mas o spindle, dependendo do material, não aguenta. Para a spindle de 2CV para baixo ou tupia, você utiliza no máximo 25 milímetros de diâmetro. Aí se você tiver um spindle de 3CV ou mais, você pode utilizar de 3CV 40 milímetros, funciona bem. E no spindle de 3CV assim, você pode usar até maior também, que vai render mais a usinagem. Em relação a estratégia de usinagem aqui no Aspire, você pode usar diversos, que o Aspire oferece. Você pode usinar no sentido do eixo X, da esquerda e para a direita. Ou você pode usinar também de frente para trás e de trás para frente, a máquina vai e volta. E também pode começar pelo centro e a máquina vai girando e sai nas bordas. Normalmente, você trabalhar com ela na parte mais comprida dela, no sentido mais comprido, indo e voltando, vai ser o que mais vai render. Porque a máquina vai fazer menos manobra. Quando ela vai fazer uma manobra, ela reduz a velocidade dela. Então no caso da minha aqui, como que ela tem 2 metros no eixo X e 3 metros no eixo Y, é mais vantajoso trabalhar com ela para frente e para trás. Ela vai lá e volta, fazendo várias trajetórias nesse sentido, para frente e para trás, no eixo Y. Se a sua máquina tiver o eixo X mais largo e o eixo Y mais curto, aí você faz no sentido do eixo Y. Ou com a estratégia da máquina ir girando até sair na borda aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como que você vai fazer. E também vou mostrar como que você vai fazer para poder zerar aqui a fresa, de forma que não fique nada para trás. O que acontece muito é que as pessoas ficam com medo da máquina bater no final ali ou sair para cá e acaba ficando uma beiradinha aqui sem usinar. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que não fica. Vai tirar tudinho e a máquina também não vai esbarrar no final ali. Só um recadinho antes. Para quem está me seguindo lá no Instagram ou no TikTok, sabe que eu estou construindo essa máquina e já estou no finalzinho, quase finalizando ela. E logo vai sair no canal um vídeo mostrando todos os detalhes de como que eu fiz essa máquina, as peças, os motores que eu utilizei, tudinho. Eu vou mostrar todos os detalhes. Então se você quiser ver esse vídeo, me segue aí no canal, clique aí em seguir, se inscrever no canal e o YouTube te notificará desse vídeo quando eu postar ele. Tá bom? E vai acompanhando sempre os vídeos que a gente posta aqui no canal. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão fazer para poder posicionar corretamente a fresa e desbastar toda a mesa de sacrifício. E também como que você vai zerar a fresa no sentido da altura. Primeiro você vai selecionar um canto para ser o seu ponto zero. No caso aqui eu selecionei o canto direito. Canto direito inferior ao direito da máquina. Mas você pode selecionar em qualquer um dos cantos aquele que fica melhor para você. E aí você vai colocar uma fresa fina, pode ser uma V-bit ou uma fresa fina assim topo mesmo, topo reto. E aí você vai colocar ela bem no cantinho assim. Olha aqui, bem no cantinho. Ela pode até passar um pouquinho assim. O que acontece? Essa fresa aqui é maior. Então para ela chegar na mesma posição que aquela o espinho pode estar bem mais para cá. Como que essa daqui tem 40 milímetros então do meio para cá fica 20. Então vai ter uma folga bem boa aqui em relação para a máquina não bater no final aqui. Pode deixar a fresa bem ali. E nesse sentido aqui também. Bem na bordazinha aqui. E aí você vai trazer, zerar aqui o X e o Y. E aí você vai levar a sua máquina toda no X para lá, para o final. Aí você vai vir aqui no eixo X, no Y e vai zerar ele. E depois você vai pegar a máquina e vai levar para o outro lado do eixo X e deixar a fresa nessa mesma posição aqui. Pronto, agora a gente trouxe a fresa totalmente para o lado de cá. E aí a gente vai deixar posicionado igual o lado de lá. A diferença é que agora aqui no Mach 3 ele vai indicar para a gente a distância que a máquina andou no eixo X. 1923 milímetros ponto 4. E agora nós vamos fazer esse mesmo movimento, mas no eixo Y. Então vamos mandá-lo para o final ali. Pronto, posicionamos ela também no final, no eixo Y também, da mesma forma que nos outros eixos. Agora aqui no Mach 3 está indicando o tanto que ela tem de espaço no eixo X e o tanto que ela tem no eixo Y. Agora nós só temos que zerar a altura da fresa, mas isso nós vamos fazer só depois quando trocarmos a fresa, colocar a fresa de desbaste mesmo. Nós vamos criar aqui um projeto no Aspire. Vamos vir aqui no Aspire. Criar um projeto novo. E aí a gente vai pegar essas medidas aqui. No eixo X nós vamos colocar 1923. Vamos colocar 1924. 1924 no X positivo. E agora no eixo Y também. Vamos pegar o outro valor aqui. 2953. Vamos colocar aqui também. 2953. Beleza. E colocar aqui certinho no ponto zero, no mesmo lado que nós selecionamos lá, quando deixamos a fresa. Senão vai dar errado. Agora damos um OK. Aí é só criarmos aqui um retângulo do tamanho da mesa da máquina. Criar aqui. Aí está o retângulo criado do tamanho da mesa. E agora vamos criar o percurso de preenchimento, que é o desbaste aqui no Aspire. Vamos aqui. Percurso de preenchimento. Topo raso de 40 milímetros. Vamos tirar aqui 1 milímetro. No meu caso vou tirar 1 milímetro só. E aqui vamos selecionar. Aqui vou deixar 50% do passe lateral da fresa. E vou trabalhar a 6 mil milímetros por minuto. Tá bom? Aí você coloca o valor de acordo com a sua máquina aí. E aplica e seleciona. E aqui, que aqui nós vamos mudar para raster. E aqui nós vamos colocar 90 graus. E vamos colocar aqui, por último, a passagem de corte por último. Agora vamos calcular. E também uma rampa de 50 milímetros. Calcular. Tá bom? Aí essas flechinhas aqui indicam o sentido em que a fresa vai trabalhar. Então aqui é no sentido do eixo Y. A parte mais longa vai ser o sentido que ela vai trabalhar. Aí agora é só trocarmos a fresa ali. E mandarmos esse percurso lá para o MAC3 e usinar. Vamos pegar aqui o MAC3. E vamos mandar a máquina voltar lá para o ponto zero. Beleza. Agora vamos levantar o eixo Z. Vamos trocar a fresa. Vou colocar aquela fresa de 40 milímetros. Pronto. Já fiz a troca da fresa. Coloquei a fresa aqui de 40 milímetros. Agora vamos zerar aqui a altura. Vou pegar ela aqui. Como que a minha mesa de sacrifício só está riscada. Aí eu vou posicionar aqui na parte mais lisa e vou zerar a fresa. Dessa forma. Quando ela só triscar na mesa aí está bom. Ela está girando, mas está pegando. Agora eu venho aqui no MAC3 e zero apenas o eixo Z. Tá bom? Não pode mexer nos outros. Senão atrapalha tudo. É só o eixo Z. Os outros Z já estão posicionados de forma correta. Aqui está mostrando esses números porque nós movimentamos a máquina. Ela não está nesse ponto aqui mais. Mas ela está referenciada aqui. Aí agora é só pegar aquele programinha que nós criamos no Aspire. E jogar aqui para ela usinar. Prontinho aqui. Agora eu só vou dar um ciclo start aqui. E aí 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 olha aí pessoal a sujeira que virou aqui essa é a hora triste fazer o desbaixo é essa hora aqui aqui ó é um tanto de pó e eu sempre pessoal é imprescindível você utilizar uma máscara nem que seja pela azulzinha normal ao te cruzar a máscara eu uso dessa aqui que só troca o filtro porque eu muito pó faz mal para a saúde tá bom vou tirar a máscara agora porque já esperei o pó baixar aqui e eu vou gravar um vídeo depois na hora de tirar o pó eu vou apanhar a massa de novo olha a quantidade de pó que deu para fazer o desbaixo dessa mesa mas agora ficou niveladinho certinho tá bom a máquina também fica com muito pó na máquina aqui o spindle tudo aqui mas é necessário porque eu quero uma mesa bem niveladinha tá bom dependendo do trabalho que você for fazer aí não tem necessidade de uma mesa tão bem nivelada assim você pode deixar um pouco desnivelada né mas aqui eu quero usar uma chapa de acm e como que eu não trabalho com acm direto aí eu não tenho cabeçote flutuante e aí eu quero ter a mesa bem plana para conseguir fazer os vincos para mim dobrar o acm que nem aquela chapa lá eu já fiz a dobra dela olha aí o estado da máquina toda suja de pó agora tem que limpar isso aqui tudo para poder bem limpinho porque esse pó é muito fino ele impregna os rolamentos então tem que limpar bem limpinho não purificar tudo de novo tá então assim que é um tipo de trabalho que a gente faz a gente faz para durar o máximo possível para poder evitar de ficar limpando para o chão suja muito também o chão fica tudo sujo os outros equipamentos aquela máquina de plasma tem o totem dela ali tem um escritório aqui no fundo por mais que a porta ter fechado o pó acaba entrando ali sem contar aqui a minha mesa tudo sujo de pó então eu evito fazer isso aqui mas é necessário então aproveitei e eu gravei esse vídeo para vocês aí é ensinando ensinando não mostrando como que eu faço não é uma coisa tão difícil assim então assim aí vocês adaptam para a realidade de vocês e ou fazem aí é parecido de outra forma tá bom olha aqui ficou bem usinadinho olha e todos os cantos cozinado aí ficou isso aqui por causa que a presa é redonda nesse aqui é se estira até com com a unha você passa um estilete que tira todos os cantos fica assim ó aí sai aqui mas ali ficou nada ficou tudo tudo rebaixado tanto o fundo lá como a frente aqui tudinho beleza pessoal então se você gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreve no canal e logo logo vai ter vídeo aí de como que eu montei essa máquina mostrando as peças certinho o espindo que eu usei os motores tudinho tá bom então se liga no canal aí que logo tem mais vídeo